Vamos direto com a Daiane Oliveira. Oi, Day, tudo bem? Fala aí pra gente aí os destaques aí desta manhã aqui em Três Lagoas. Por favor, bom dia novamente. Olá, Israel. Bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora, nesta segunda-feira, dia 3 de maio. Israel, o prefeito aqui de Três Lagoas decretou luto oficial por três dias a contar a partir de amanhã, dia 4 de maio, terça-feira, em razão das mais de 300 vidas que Três Lagoas perdeu para a Covid-19. O artigo 1º deste decreto de número 193 cita que esta é uma manifestação de profundo sentimento em solidariedade às famílias que enfrentam a dor da perda, o luto em razão das pessoas que morreram, perderam a batalha para o novo coronavírus, tá? O último boletim teve um problema técnico aí por parte da vigilância de saúde, então nós não temos dados atualizados de novos casos, porém foram notificadas mais seis mortes, tá? Essas mortes estão em investigação, duas delas foram notificadas no sábado e mais quatro foram notificadas ontem no domingo, tá? Então, agora o boletim acumulou aí 13 investigações de óbitos que podem ou não ter ocorrido em razão da Covid-19. Até o último informativo que nós tivemos notícia que foi impresso e replicado aos veículos de comunicação e à sociedade sem problemas técnicos, nós tivemos o registro aí de 316 vidas perdidas para a Covid-19 e o município chegou a 13.852 casos do Covid-19 aqui no município. Vale lembrar que este informativo, se tudo ocorrer bem, da forma correta, deve sair ainda hoje um novo boletim, já já inclusive, e vai conter os dados aí de sábado e de domingo devido a este problema técnico que houve no sistema devido a informação da prefeitura, então deve ter um número aí muito alto e isso é o que nós esperamos, mas não podemos afirmar devido aos últimos meses, às últimas semanas que o município tem registrado esta alta frequente de novos casos e de óbitos, infelizmente. Então, pensando nisso, o prefeito aqui de Três Lagoas decretou este luto oficial por três dias, este decreto já está publicado no Diário Oficial dos Municípios aqui de Mato Grosso do Sul, está em solidariedade às famílias que perderam as pessoas para a Covid-19. E mesmo diante dos riscos das altas frequentes que o boletim tem registrado, a equipe de vigilância precisou cancelar festas no fim de semana, abordar pessoas na Lagoa Maior, interditar campos de futebol de bairros por conta de aglomerações.